Oi, oi! Eu sou a Manda Bolita e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente! Olá, galera, mulheres! Tô num cenário bem diferente. Mentira, não é bem diferente, não. Com certeza você já conhece esse cenário. Porém, eu nunca gravo vídeos parados nesse cenário. Normalmente eu gravo lá na casa da minha tia, mas eu fiz uma gambiarra, porque como toda a minha avó não tô com a minha ring light aqui, minha ring light tá em casa, eu fiz uma gambiarra aqui e o celular ficou parado certinho ali, então tá tudo bem. Tá meio que estourando na minha cara isso, não sei. Será que isso ainda tá melhor? Não sei, gente. Não sei, tô tentando ver a luz, mas pra onde eu vou tá ficando pior. Mas, gente, é o que temos pra hoje, tá? Tudo bem, tudo bem. Pelo menos vocês estão me enxergando. Mas, bom, gente, no vídeo de hoje eu vou... Eu tô nervosa pra esse vídeo, porque, assim, eu não sou uma pessoa nojenta. Eu sou uma pessoa muito de boa, eu não sou nojenta com nada, tipo, é muito difícil. Óbvio, tenho nojo, mas não tenho tanto nojo das coisas, entendeu? Tipo, depende muito o que eu vejo, o que que é, entendeu? Depende muito. Mas eu não me considero uma pessoa muito nojenta, eu me considero uma pessoa bem de boa, pra falar a verdade. Mas aí, gente, no vídeo de hoje a gente vai ver vídeos com microscópio. E eu tô muito nervosa, porque eu tô com medo, eu separei alguns que eu vi de comida e tal, mas não assisti o vídeo, eu assisti aqui junto com vocês, só, tipo, a pessoa já falava, tipo, falava não, né, mostrava o que que era tal coisa que ele ia olhar. Então, tipo, assim, eu tô com medo, isso é uma coisa que eu coma, e daí seja muito nojento, e depois eu paro de comer, eu tô com muito medo, gente. Mas, enfim, eu não sei, vamos ver como é que é, o que vai ser. E se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer mais, porque tem bastante coisas que, tipo, gente, eu separei acho que uns seis vídeos pra gente reagir menos, mais, não sei. Então, tipo, tem muito mais, imagina quantas coisas você pode olhar no microscópio, gente, tem muita coisa. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, inscreve aí embaixo no canal, e deixem aí nos comentários, pra mim trazer de novo aqui pra vocês, pra vocês gostarem. Mas, enfim, gente, vamos então lá pro vídeo. Eu peguei o celular da minha tia pra gente reagir juntos. Eu acho que eu vou vir pra cá. Isso, quase que eu desfiz a minha campearra, gente. Vamos pro primeiro, galera. Primeiro, vou deixar o vídeo ver o que tá passando aqui do lado. Tá sem som, tá, gente? Mas é porque nem tem... O cara não fala nada, é uma música lá, nada a ver. Ó, esse, ele vai olhar o morango, gente. Que medo. O que que ele tá passando ali? O que que é isso? Ai, gente, eu acho tão chique esse negócio de microscópio, vocês não tem noção. Vamos ver. Ai, que medo, ai, que medo. Ai, meu Deus, calma. Mostra! Ai, isso que ele enrola demais, gente. Vamos, meu filho, eu quero ver. Que que é isso? 40 vezes. Ai, deve ter dado, tipo, aquele Master Zoom. Ai, meu Deus. Gente, que bonito, parece um mel, um negócio bem doce. Gente, achei lindo. O que que ele tá mostrando agora? É meio confuso, mas parece um... Um plástico. Olha lá, olha lá. 400. Nossa, aqui tá muito perto. Gente, eu amei. Eu achei muito legal, gente. Ah, morango não é nada nojento. Tipo, é bonito. Igual eu falei, parece aquela coisa de mel, aquele... Aquele cacho... Não cacho de mel, mas... Não sei o nome, mas aquele negócio. Igualzinho, gente. Olha isso aí. Olha isso. Vê se não parece aquele negócio do mel. O mel, na verdade. Eu não sei se... Se eu tiver alguma foto do negócio, se há uma foto, eu vou colocar aqui no vídeo pra quem não tá entendendo o que eu tô falando. Mas parece muito. Amei. Amei, morango. Não achei nada nojento. Vocês acharam nojento? Não achei. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. Esse tem cara de ser nojento. Ui, que nojo. Que linha suja. Ele vai pegar... Nossa, gente, mas quem que tem linha suja desse jeito assim que não lava? Ai, nossa, deve ter muita bactéria aí. Nossa, gente. Esse dá vontade de vomitar, hein? Caramba! Ai, meu Deus. Eu acho que eu nunca mais vou colocar a mão na boca. Gente, não. É? Tira a mão da boca mesmo, se não é podre sua. Gente, não. Não é possível. É mentira. É mentira. Gente, não. É sério. É mentira. Não é. Não é verdade isso. Impossível ter tanta coisa... Ai, gente. Eu não gostei. Nossa, gente. Isso é muito nojento. Tipo... Ainda que a minha unha, ela não é suja. Nesse nível. Tipo... Ai, eu tô até com medo agora. Nunca mais vou botar a unha na boca. Ai, vamos pro próximo, que esse foi muito nojento. Fungo dos frutos no microscópio. Ele vai pegar só a parte do fungo. Não é a laranja em si, é só o fungo. Vamos ver como é que é um fungo, gente. Eu acho nojento só de ver o fungo de longe. Imagina como é que vai ser dentro, bem próximo. Como é que deve ser um fungo. Vamos ver, gente. Nossa, pelo amor. Que nojo. Gente, isso é muito nojento. O que ele tá fazendo? Ele tá pegando um pouquinho, colocando ali. O que que é isso, gente? É tipo bactéria? Se mexendo? O que que é isso? Parece bicho. É tipo uns bichos que tem fungo. Ai. A perna inteira do fruto pode ser consumida, pois a doença se afeta a casca. Ah, pera. Então se tem um fungo ali, a fruta não presta mais? A fruta pode ficar com... A qualidade do fruto fica modificada, gerando impacto econômico. O que que esse cara tá falando? Não entendi nada, gente. Mas eu achei nojento. Essa parte aqui é a mais nojenta, ó. Isso aqui eu não tô entrando em nada. É o que eu acho que tem no fungo, né? Que fica na fruta, assim, ó. E aí fica... Quando tem fungo, fica... Não entendo. Não me pergunto, gente. Vamos pro próximo. Larva se alimentando. Isso aqui é um vídeo de microscópio? Eu nem sei. Ai, meu Deus, é. Ele vai pegar uma larva. Nossa, a larva deve ser nojentinha. Ela já é nojenta de longe. Imagina de perto, gente. Como é que é lá? Fala aí. Elas surgem após uma mosca adulta depositar seus ovos sobre a carcaça ou tecido de decomposição. Utis, grila, que nojento. O que que é isso? É uma formiguinha que ela tá comendo? Elas podem ver vetores de doenças, pois podem carregar patógenos adquiridos no material de decomposição. Ai, gente. As larvas se alimentam, crescem e se transformam em pupas. Gente, tipo assim, a larva, ela não é tão nojenta. Tipo, é que ela já é nojenta de você olhar de longe. Aí, de perto, o pé é igual. De longe, parece que você tá olhando de perto, de perto, de perto, de perto, você tá olhando de longe. Porque é a mesma coisa, de tão nojento que é. Olha, olha, olha. Eu acho nojento. Não gosto de larva. Sabe? Até aquelas larvinhas da goiaba. Gente, eu era uma época, eu era louca, quando eu era criança e comia, que as larvas e tudo a goiaba ficava pegando nos pés dos vizinhos. Enfim. Próximo. Dente de alho estragado. Ai, que legal, que demais, que bacana, que bonito. Ai, gente, que nojo. Não, não é tão nojento. Não, é nojento, né? Mas é que nem mostrou ainda com o microscópio. Ai, que nojo. Imagina com o microscópio, gente. Essas coisas estragadas já é feio. Olha só isso. Fungos, bactérias, insetos ou parasitas. Puts, grilo, que nojo, velho. O que ele tá fazendo? Ele tá raspando. Olha lá, ele raspou um pouquinho e fica ali. Se eu absorver esse tipo de mancha, eu recomendo se descartar. É óbvio, né? Se eu vejo um negócio preto, um negócio dessas coisas aí, eu nem boto, nem coloco na mão. Ai, gente, que horror. Olha lá. Ai. Próximo. Tripa do camarão no microscópio. Gente, eu gosto muito de camarão. Não vai me dizer que é a coisa mais nojenta do mundo. Porque eu amo camarão, gente. Toda vez que eu vou pra praia, eu nomei um panturro de camarão. O que é tão gostoso que é. Vamos pular esse vídeo que demora demais. O que é que eu senti? Ah. A tripa do camarão é literalmente isso que eles vão analisar? Ah. Ó. O intestino do camarão pode conter bactérias, toxinas e até mesmo metais presentes na areia. Além disso, esses detritos deixam o sabor mais desagradável. Embora não seja obrigatório, procure restaurantes que possuam prática de remoção. Ah, eles removem a tripa. Que bom, né? Que bom, pelo amor de Deus, gente. Ai, gente, que nojo. Tipo assim, não é um nojo que a gente vai dar vontade de vomitar. Um que me deu muita vontade de vomitar foi aquele da unha. Não, aquele lá. Júlio, gente, subiu aqui. Eu acabei de almoçar. Vamos pro próximo e último. Moedas e microscópio. Nossa, gente, esse todo mundo pega na mão. Passa por um monte de caixa e sei lá o quê, sei lá o quê. Deve ser vendo a gentinha também, né? Vamos pulando aqui, porque é uma enrolação. Até eles colocarem ali, colocarem lá, olharem, aproximarem. Vamos ver esse. Ó, eles ligam umas luzinhas. Ah, pensei que ia ser pior. Tipo, tá enferrujado. Parece que tá enferrujado. Ó lá. Bronze que reveste o aço. Parece, tipo, que tava guardado muito tempo. Muito antigo. Agora deu uma aproximada e ficou no vento. Calma aí, amigo. Pera aí. É tudo sujeira. É tudo bichinho, bactéria. Que longendinho pra salminha? Bronze. Não, não é. Impossível, né, gente? Aço. Gente, que loucura. É que essas cores também confundem a gente querendo ou não, né? Uma hora parece bicho, daí é a moeda mesmo. Enfim, gente. Eu gostei bastante de analisar essas coisas. E se vocês quiserem, eu trago mais vídeo analisando. Porque, gente, tem muita coisa que a gente pode dar no microscópio. Muita coisa mesmo. Então, ó. Deixa o like, se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho. E deixem nos comentários se vocês querem mais vídeos assim. Um beijão. Amo vocês. E até o próximo vídeo. E, gente, eu não fui na agenda, né? Pode deixar nos comentários que eu não sou na agenda. E, gente, eu não fui na agenda.